As TJ julgou nesta quinta-feira uma disputa milionária. Duas empresas brigavam pelo direito de compra das ações da Odebrecht. A maioria dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o meio de solução da disputa entre a Graal Participações e a Kieb Participações deve ser a arbitragem e não o judicial. Sócias por aproximadamente 30 anos, as duas empresas disputam uma fatia de 20,6% das ações da Odebrecht Investimentos. A Graal detém as ações do grupo. A Kieb defende o direito de compra das ações. Agora, a disputa entre as duas empresas passa a seguir fora do âmbito do judiciário. O ministro João Otávio de Noronha foi um dos que votaram pela arbitragem, ou seja, quem vai decidir sobre a compra e venda das ações, será um árbitro, escolhido pelas partes, o que já estava previsto no contrato. Eu examinei esses autos detidamente, tive que cuidar de ler todos. E na realidade, nós estamos apenas no começo da demanda, nós estamos resolvendo para que a demanda se inicie efetivamente. Não estamos pondo o fim em nada, está se abrindo agora a possibilidade de se instaurar a arbitragem. A CIDADE NO BRASIL